Ok, pessoal, eu sou do Home Studio SLVD e eu fui penalizado aí pelos plugins da Waves, mas nada contra, né? Porque a Waves é o melhor plugin do mundo e eu vou continuar usando nas minhas videoaulas, isso aí eu posso. Eu só não posso disponibilizar link para ninguém e nem posso divulgar nada durante três meses. Vocês sabem disso, que só vai ser excluído essa penalização daqui a três meses, certo? Quem perde com isso são os inscritos. Já tinha quase duas mil visualizações, então perde bastante, porque vocês que pediram para enviar para vocês aí, que são inscritos no canal, eu estava enviando somente para os inscritos, pessoal. Eu não deixei nem link já com medo dos direitos autorais e mesmo assim eu fui pego por os direitos autorais. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado com os direitos autorais. Então, eu quero mostrar outra situação, deixando os plugins da Waves para lá e aí o que acontece é que tenho também da Sonito. Para quem gosta do pacote da Sonito, então também eu tenho da Sonito. Bom, pessoal, são vários plugins variados aí que tem, mas é aquele negócio, o Wave está em primeiro lugar, porque todo mundo só usa o Wave, mas muita gente no exterior usa lixicon, eu tenho um lixicon aqui também e vou mostrar aqui agora, nesse momento, plugins que eu uso por fora da Waves, que não, você coloca junto lá, é separado, vocês podem colocarem junto esses plugins, funciona normal, tá certo? Vamos abrir aqui o primeiro, primeiro, vou mostrar em termos de reverb, pessoal, em equalizadores, é como eu falei, tem do T-rex, tem do lexicon, tem do da nativo, o Ford aí, tem, são vários equalizadores, né? Então, plugin é o que não falta no mercado. Vamos abrir aqui a situação em termos de reverbação, eu vou, eu fiz uma vozinha aqui, vocês não reparam, agora, você escolhe o melhor preset e vai fazendo a sua irregulagem aqui, ó, simplesinho de colocar reverb. Vamos soltar essa voz aqui, então. Muito fácil, né? De se mexer, só tem dois botões, aqui tem umas frequências, aqui, vocês, é só clicar aqui, pessoal, ela vai mudando aqui, ó, ó, tá vendo, ó, a luzinha vermelhinha, vai, aí vocês procuram a melhor posição, ó, que vocês queiram, certo? Aqui tem delay também, então, vocês querem delay, vocês, é, usa um preset aí, o melhor que vocês acham e usa, usa na caixa da bateria, usa nos violões, é muito legal a qualidade. Eu quero desativar ele, mas vamos ativo mesmo, ó, isso aqui, deixa eu ver se eu desliguei o outro aqui, é, tá desligado aqui, aqui, esse plugin é cheio de preset, ó, tá vendo? É utilizado em voz também, é utilizado em violão, é, é, em vários instrumentos musicais, pessoal. Ela é difícil de regular? Não, vamos soltar a voz. Tirei tudo, ó, Preciso ter um delay, ó, Eu estou a te esperar Tirei tudo, ó, Eu estou a te esperar O plugin que eu estou usando no momento mesmo junto com a Waves O meu pacote da Waves Eu estou usando o Marroquine Então eu utilizava um reverb Marroquine Um delay Marroquine Mas eu descobri esse isotope Nect 2 Aqui que faz até vocal Já pensou você faz uma voz única E dessa voz você tira primeira, segunda e terceira voz Vai que não tem ninguém que faz vocal Ele vai fazer o vocal para vocês Aqui quando ele vem de fábrica Eu vou resetar aqui Ah, mas ele é difícil e tal Não pessoal, ele não tem nada de difícil aqui não Ele vem dessa forma Ah, mas vai ser difícil mexer em tudo isso Aí vocês vão pegando a tarimba de vocês Aí aqui você tem o equalizador Então aqui você reseta tudo Ele baixou o equalizador que eu tinha subido Então o que é que nós queremos desse plugin aqui Nós só queremos a qualidade mesmo dele Não precisa ficar mexendo em tudo Só por curiosidade vai descobrindo detalhe aqui O que vocês querem Porque tem gate Aqui, né Ele tem DS Ele tem compressor Ele tem Muda a voz para a voz de mulher E Para a voz de homem De mulher para homem Então é um plugin Muito Completo, né Nós só queremos o reverb Pessoal E aqui nós temos o compressor Vocês querem Comprimir por aqui Vocês tem a regulagem dele aqui, ó Então Vocês vão mexendo aqui, ó Ele vai cortando, ó Certo Ele vai comprimindo Eu não utilizo muito esse compressor Eu deixo só ele ligado aí Aqui nós temos o equalizador É muito usado, ó Tá vendo Eu sempre uso Vamos soltar a voz Não vai ter reverb, pessoal Talvez não Você regula essa área aqui, ó Do delay Tira isso E bi-pass aqui Então nós vamos primeiro Para o reverb Isso aqui já fica ativado aqui, ó Porque Eu só regulei aqui Já deixei aberto E o compressor Não regulei Reverb, então Cadê o reverb? Vamos ouvir Leleleleio Leleleleia Leleleleio Eu estou a te esperar Sim Leleleleleio Leleleleia Leleleleio Eu estou a te esperar Muito legal, né? A qualidade é muito boa Por causa do equalizador lá Então você não precisa Nem se preocupar Com outro equalizador Esse aqui é ótimo Do limite Mas é normal Deixar o limite ali E usar o limite Da waves mesmo E é muito fiel, né? O L2 Leleleleio Leleleleio Leleleleia Leleleleio Eu estou a te esperar Leleleleio Eu estou a te esperar Leleleleio Leleleleio Leleleleia Leleleleio Eu estou a te esperar Bom, por último agora Nós vamos desativar A mudança aqui de voz Vamos dar um reset Não precisamos E aí nós vamos deixar só o equalizador E o reverb E vamos agora para o vocal Pessoal Que é o mais procurado Eu vou desativar isso aqui também Pessoal Ativar Aí ele vai vir aqui Existe uma complicaçãozinha aqui Vamos finalizar a aula com isso aqui Então existe uma complicaçãozinha aqui Eu vou resetar Ele vai vir de faca aqui 4 e 3, né? Mas aqui pessoal Eu vou solar Leleleleio Leleleia Que seria o vocal Mas está desafinado Vocês estão vendo aí Porque depende do tom Que vocês estão tocando Se vocês mudarem para aqui Tem um Si Eu vou abrir aqui Os tons aí Tem aqui o Fá O Mi Tem um Sustenido aqui Deve ser aqui Ou um Dó Ou um Ré Sustenido Então está aí Aqui é mais complicado Para se livrar disso aqui Pessoal E aqui nós temos O histórico Do Reverb Os presets Diferente um do outro Mas é usado É esse aqui Certo? Eu vou fechar isso aqui Aqui houve uma mudança Aqui Eu estou mudando Pessoal Aqui Quero resetar Então deixa eu colocar aqui de novo No histórico Embaixo já está Então vamos sair dessa linha aqui É muito complicado Voltar ao normal Tirar os tons Para quem não entende É principiante ainda E aqui tem uma solução Então nós só temos aqui A primeira voz E a segunda Da voz principal Que você está usando No seu disco Vamos vir aqui E colocar tudo aqui Em OCT É isso Vamos colocar todos ele Para ficar afinado Pessoal Só que aqui Vai ficar Tudo as vozes Tudo parecido Vamos Solar Lê 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 Eu estou a te esperar Eu quero mudar essa situação O certo é vocês usar Como padrão Porque tem a terceira e a quarta voz Se vocês colocarem dessa forma aqui Tudo igual Vai ficar desafinado É Vai ficar desafinado Vamos dar uma ouvida Lê 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 Não desafinou, mas ficou tudo igual Então nós vamos fazer o seguinte Na segunda voz, vamos dar uma mudada para o 2 aqui Vamos deixar assim, como assim Nós temos o dom aqui, dou, que é baixo Baixo é grave, então grave e up é agudo Em inglês, eu não falo inglês, mas sei que é Então nós temos 2 grave e 2 agudo Usa esse padrão aqui, e mais nada Salva isso aqui, depois de regulado E aí vocês vão ver que eu ativei aqui essa terceira voz Por que eu ativei isso aqui? Porque eu quero uma voz de mulher, bem aqui Vocês podem levar isso aqui manualmente Vamos ouvir então Eu vou baixar pessoal, porque aqui eu dei uma mentira para vocês É aqui ó Essa daqui, talvez seja essa Aqui é a quarta Então nós vamos subir, vamos ver se tem voz de mulher Quer baixar a voz agudinha de baixo? Boa grave Boa gravida Vocês são pessoas que vocês querem, mas presente Eu estou a te esperar Bom pessoal, aqui nós estamos terminando a aula Ainda tem mais detalhes aqui Eu passei muito tempo com esse Aqui, olha A Waves, nós sempre utilizamos esse TRIVERB Ou RVERB Olha para o pluguinho para a voz Aqui nós temos os graves e agudos É, vocês querem na versão V8 aí Que eu não posso disponibilizar Só estou mostrando A Waves aí que está, pode ver O YouTube Eu só estou mostrando e vou ficar usando as minhas videoaulas Eu posso usar sim Mas não vou disponibilizar para ninguém Nem link e nem por e-mail Até três meses, certo? E aqui ele está no pacote Aquele pacote V8 Está esquecido Esse pacote V8 vai ter todos os pluguinhos Tipo esse aqui V8 e não V9 Só com o clique vocês instalam ele Ele é bem levezinho 32 bits Não sei por que deixaram de usar Eu uso bastante Porque não vai pesar Para nossos HD Né? Nossos HD Então São os mesmos pluguinhos Pessoal Bom, a aula de hoje foi só isso mesmo Foi só uma dica que eu dei para vocês Um abraço a todos Tchau 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 Tchau